Aplausos 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 E eu disse, como que, que me traga a fé, que me traga a fé. Se muda o mundo, 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 se muda o mundo. Ainda assim, que está bem, pronto, pra poder morar. Eu me vou lá, menos bambino, que curioso, que curioso, o mais escuro é, caravê do pai, lado a lado. Como os corações, como os corações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A sua barba, que unir, sem final, unir, sem final, sem final, sem final, sem final, final. A sua barba, que unir, sem final, sem final, sem final, sem final, sem final. A sua barba, que unir, sem final, sem final, sem final. A sua barba, que unir, sem final, sem final, sem final, sem final. A sua barba, que unir, sem final, sem final, sem final. A sua barba, que unir, sem final, sem final. A sua barba, que unir, sem final, sem final, sem final, sem final, sem final. A sua barba, que unir, sem final, sem final. A sua barba, que unir, sem final, sem final. A sua barba, que unir, sem final, sem final. A sua barba, que unir, sem final, sem final. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL